Ok, então, boa tarde a todos, a todas. Sou professora Maura, locada no campus de Caxias, Departamento de Letras da UEMA de Caxias. E, no momento, sou representante da UEMA junto ao programa Idiomas Sem Fronteiras. O que é o programa Idiomas Sem Fronteiras? O programa Idiomas Sem Fronteiras é um braço do programa Ciências Sem Fronteiras. Quando foi lançado o programa Ciências Sem Fronteiras, muitos alunos brasileiros saíram do país para estudar fora e o grande impasse não dizia respeito aos conhecimentos específicos das suas áreas de atuação. O grande problema que fez com que vários alunos retornassem ao Brasil e não cumprissem aquilo que estava estabelecido junto ao programa foi a questão da língua. Então, surgiu, então, a partir das dificuldades que esses alunos brasileiros tiveram com a língua, surgiu a necessidade da criação de um programa, braço desse programa Idiomas Sem Fronteiras, que passou a ser chamado Idiomas Sem Fronteiras. Então, Idiomas Sem Fronteiras é um braço do programa Ciências Sem Fronteiras. E agora, eu mostro para vocês... Estou querendo mudar a minha tela, por favor. Ok. Então, mudando a nossa tela, eu tenho o histórico desse programa do Idiomas Sem Fronteiras, que é um programa que foi criado, como disse, braço do Ciências Sem Fronteiras, em 2012, por um grupo de especialistas em línguas estrangeiras, junto à Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, ou seja, vinculado ao MEC, para auxiliar estudantes de nível superior a terem acesso ao programa de mobilidade, esse Ciências Sem Fronteiras, patrocinado pelo governo federal. Tornou-se uma iniciativa para auxiliar no processo de internacionalização e para contribuir para o desenvolvimento de políticas linguísticas nas universidades brasileiras, além de promover residência docente para os futuros profissionais de língua estrangeira. Então, é isso. O objetivo primeiro do Idiomas Sem Fronteiras é melhorar a política linguística dentro das universidades brasileiras como um todo. E aí, como é que funciona? O principal objetivo é esse, promover ações em prol de uma política linguística para a internacionalização do ensino superior brasileiro, valorizando a formação especializada de professores de línguas estrangeiras. E aqui a gente viu que o grande problema do programa Ciências Sem Fronteiras era a falta de preparo na língua para que esses estudantes brasileiros pudessem estudar fora. Os cursos de línguas nem faziam parte do Ciências Sem Fronteiras, como, na verdade, nunca fizeram. Mas são o braço que sustenta agora o programa Idiomas Sem Fronteiras, que tem como finalidade capacitar profissionais de línguas. Então, por isso, a grande maioria, nós somos em torno de 160 núcleos, que estamos ligados a esse programa do Idiomas Sem Fronteiras, já com vários idiomas. Antes era Idiomas Sem Fronteiras, porque só tinha o inglês, hoje já tem vários idiomas, passou a ser Idiomas Sem Fronteiras. É um programa que é patrocinado pelo MEC e pela CAPES. Quando a gente diz que ele é patrocinado pelo MEC e pela CAPES, as instituições estão vinculadas a ele, mas nem todas. Tem, por exemplo, alunos bolsistas da CAPES, porque o programa só paga bolsistas pela CAPES quando a instituição tem uma oferta muito grande de turmas. Precisamos ter nove turmas de cada idioma para que a gente consiga um aluno bolsista CAPES. Não é hoje a nossa realidade dentro da UEMA, mas hoje dentro da UEMA a gente já pode contar com dois alunos bolsistas patrocinados pela UEMA, porque o programa também exige uma contrapartida da instituição. E hoje, junto à reitoria, nós conseguimos dois bolsistas. Um fica alocado aqui em São Luís e o outro bolsista fica alocado comigo lá em Caxias. Os nossos cursos ainda não podem ser também colocados na plataforma do Idiomas Sem Fronteiras, porque, infelizmente, nós ainda não temos dois bolsistas com o nível de proficiência que o programa exige. Mais tarde, em um outro slide, eu mostro para vocês. Olha aí. Aqui são os idiomas que o programa Idiomas Sem Fronteiras abrange Brasil afora. Nós temos alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês e dando agora um pontapé inicial português para estrangeiros. Claro que nisso a gente garante que o foco principal é o inglês, mas nós estamos trabalhando para que tenha todos esses idiomas. Algumas instituições, por exemplo, têm todos esses idiomas sendo ofertados. Aqui, na UEMA, nós podemos dizer que temos um espaço tanto para o curso de inglês quanto para o espanhol, porque nós temos as duas graduações, né? E também temos espaço para o português para estrangeiros, uma vez que nós estamos em uma região que agora está recebendo uma gama de estrangeiros. As ações do programa são essas. Como já falei antes, visa muito a formação de professores. Uma vez que o aluno bolsista que consegue entrar nesse programa, ele será acompanhado por um profissional já e ele, lógico, que vai melhorar a proficiência dele, vai estar melhorando a formação acadêmica dele como um todo. O programa visa essas ações também, capacitação, em língua estrangeira para docentes, discentes e técnicos administrativos. Então, todas as ofertas de cursos, de aplicação de provas, de proficiência, tem esse público dentro da instituição. Professores, alunos e técnicos administrativos. Capacitação de estrangeiros, porque a gente também agora tem o português para estrangeiros. Testes de língua estrangeira, nós aqui na UEMA, nós estamos aplicando já há algum tempo o SOFEL ITP. Temos pretensão de fazer o IBT também. E cursos presenciais, nós temos os cursos presenciais. Esses dois bolsistas que trabalham conosco já fazendo cursos de extensão. E temos os cursos online. O que é o curso online do programa Idiomas Sem Fronteiras? O curso online do programa Idiomas Sem Fronteiras é o My English Online. Todos os alunos da UEMA são aptos a fazerem o My English Online. O curso do My English Online, no instante em que você ingressa na plataforma, imediatamente você é submetido a um teste de nivelamento e ele te coloca em um dos cinco níveis que o curso apresenta. Nível 1, 2, 3, 4 ou 5. E aí, dependendo do resultado dessa sua prova, você vai estar dentro de um desses cursos. Cada curso desse com 120 horas. E temos os cursos presenciais, como já foi dito. Os nossos ainda não na plataforma, mas assistidos por mim e pela professora Denise. Agora, contar um pouco da nossa história, o IEMA, Programa Idiomas Sem Fronteiras. Primeiramente, foram credenciadas as universidades federais. Então, as universidades federais, inclusive a do Maranhão, tem um histórico dentro do programa maior do que o nosso, porque as federais foram credenciadas primeiro. Nós, universidades estaduais e universidades municipais, participamos em 2017 do edital de chamamento para esse credenciamento. Então, nós só fazemos parte do programa a partir de julho de 2017, quando foi feita uma série de solicitações, onde a reitoria teve que assumir determinados compromissos, de ter um espaço físico para isso, de ter um professor específico da área, porque anteriormente toda a negociação da UEMA com o programa era via relações internacionais, era o professor Talos que fazia, mas aí o programa viu que estava tendo uma série de dificuldades em negociar algumas estratégias linguísticas com pessoas que não eram da área. Então, foi a partir de 2017 que foi feita uma seleção para que todas as universidades que fossem credenciadas apresentassem um professor da área específica de linguagens para ser um representante junto ao programa, e foi nesse instante que eu, então, passei a participar da equipe. Então, nós somos um núcleo pequeno e bebezinho ainda, tem um pouco mais de um ano, então, ainda estamos aprendendo muitas coisas, ainda estamos almejando muita coisa. Nós estamos dando passos muito lentos, mas significativos. E vou mostrar agora no meu próximo slide aquilo que eu não gostaria, mas é a nossa realidade. Não gostaria porque, enquanto professora da casa, eu queria que os nossos alunos estivessem com um nível de proficiência maior, mas essa é a nossa realidade. Vocês podem acompanhar aí no slide. Foi feita uma divisão em cinco níveis, são os cinco níveis de proficiência que o programa nivela de acordo com o padrão internacional. A1, A2, B1, B2 e C1. Onde A1 é o nível mais baixo e onde C1 é o nível mais alto. Aí vocês veem aí em azulzinho o que nós temos? O ranking nacional. Nós temos, em laranja, o ranking do Nordeste e nesse cinza, o ranking da UEMA. Então, nossos alunos, eles são maioria A2. Isso nós estamos pegando os alunos que fizeram o teste do Tufo. Ok? E esse resultado é 2016, começo de 2017. Isso, de uma certa forma, é triste porque nós temos uma graduação no curso de inglês, né? E uma graduação voltada para inglês. E, possivelmente, quero acreditar, não sei se aqui em São Luís aconteceu isso, mas em Caxias o público maior dos alunos que fizeram o teste de proficiência do Tufo eram no curso de inglês. Então, fica, de uma certa forma, aqui uma chamada de atenção para a nossa reflexão porque são alunos da área, né? Mas, claro, que dentro desse universo aí temos outros alunos de outros cursos, mas a chamada também para a reflexão é nós, dentro da nossa instituição, ainda valorizamos pouco, muito pouco, a questão do estudo de línguas. E aí, seja inglês, seja espanhol, eu acho que mais tarde a professora Yuka também vai falar disso. Nós temos aquele medo, nós temos insegurança, nós não valorizamos, ainda estamos aquém. E aí, portanto, os cursos de extensão, nós em Caxias, assim como o Denise tem aqui agora, um núcleo, nós também temos. E começamos com turmas superlotadas. e aí, quando chega na metade do módulo daquele curso, a turma está reduzida pela metade, quando chega no final do curso, está o professor com dois ou três alunos. Então, ainda é o quê? É um reflexo de que a gente não acordou para a necessidade de estudar línguas, independente de qualquer que seja a tua pretensão. Mas, aqui dentro, eu quero crer que a pretensão deveria ser maior, muito maior, e ainda não é o que acontece de fato. Então, os números não são satisfatórios e cabe a nós, dentro do nosso núcleo, tentar melhorar isso da melhor forma possível para que, mais tarde, nós tenhamos uma realidade diferente do que é a nossa realidade agora. Aí, a gente tem um pouco da estrutura de como é que é feita a prova, como é que é distribuída as questões dentro da prova do TOFA. Não vou dizer quem já tentou, quem já viu, quem já seguiu algumas questões, como é que acontece. Não é uma prova fácil, é uma prova difícil, mas é uma prova que requer determinados cuidados. Ela acontece desse jeito, 50 questões de Lessing, dentro desse tempo. Estava conversando ali fora e tem gente que diz assim, ah, mas a prova é muito rápida, eles falam muito rápido, mas o problema é que eles falam muito rápido, o problema é que nós estamos despreparados para encarar a prova. Na questão das estruturas, nós temos 40 questões para serem feitas em 25 minutos, e o tempo aí é muito importante. E na questão de leitura, nós temos 50 questões para serem feitas em 55 minutos. Então, é uma prova que requer uma concentração muito grande e há também nas aplicações, em todas as aplicações que eu fiz, que a gente percebe que aqui é o medo da prova, maior do que uma deficiência, talvez. E aí, se a gente vai fazer uma prova desse tipo e já está com medo da prova antes de começar a prova, também tem a questão do reflexo de que esse resultado também esteja passando por esse critério aí. E agora, nesse outro slide, a gente tem uma pontuação de como é dividida esses pontos da prova do TOPO e um paralelo feito com o padrão do My English Online. Quero dizer aqui que há dentro do grupo dos professores do Idioma Sem Fronteiras uma insatisfação enorme contra esses paralelos aí. O aluno que ele é 1005, ele é C1, há uma briga lá dentro do grupo que nem toda pessoa que é 1001 é C1, nem toda pessoa que é 1004 é B1. Então, há uma controvérsia e o que a gente alega é que... Olha o que acontece. Eu vou fazer esse teste e eu tenho esse tempo para marcar minhas questões. Eu posso ir a determinadas questões não saber a resposta, mas eu chutar e eu acertar. Então, há, como toda avaliação, há uma possibilidade de eu estar acertando aquilo que eu não sei ou eu estar errando aquilo que eu sei em virtude de como que a prova é preparada, o meu estado psicológico, etc. Então, há sim uma insatisfação. Lembrando que essa insatisfação não é ainda percebida por nós aqui na UEMA. Por quê? Porque os nossos alunos ainda não precisam comprovar qual o nível de proficiência eles têm para fazer os nossos cursos presenciais. Então, a gente não pode comungar a mesma ideia que os colegas comungam porque os nossos alunos hoje, eles podem ingressar no curso sem que tenha que comprovar nos cursos presenciais, sem que tenha que comprovar esse nível de proficiência. Por mais, queria dizer assim que nós agradecemos o apoio que a reitoria na pessoa do professor Walter tem nos dado para o programa do Idioma Sem Fronteiras. Agora, acabei de chegar de São Paulo onde a gente teve um encontro nacional com todos os coordenadores. É interessante ver que nós somos muito, muito pequenos dentro do programa, mas que nós temos o apoio, o apoio da reitoria e nós temos perspectivas para fazer um 2019 melhor do que foi o nosso 2018. Estamos conseguindo ainda as provas de proficiência para realizar com os nossos alunos, então nós vamos queimar um estoque ainda esse ano, em dezembro, de provas que temos quando voltarmos em 2019, nós vamos ter outro número de provas. E lembrando, nós perdemos a oportunidade se nós agendarmos uma prova dessa e o nosso aluno não comparecer, então encarecidamente a gente tem pedido, se inscreva se realmente você vier para fazer a prova, porque aí você não vai poder repetir essa prova em menos de seis meses. E nós não gastando as provas que recebemos, significa dizer que nós vamos ter uma quantidade menor de provas recebidas. Graças a Deus nós temos conseguido realizar as provas que estamos ganhando, mas nós temos a insatisfação de dizer que vários alunos se inscrevem, preenchemos uma lista com 50 inscritos para fazer a prova, quando chega tem 18, tem 8. A gente tirou a oportunidade de alguém e essa prova é o que a Denise, coordenadora do programa, diz, essa prova é uma prova que custa muito dinheiro, nós estamos aplicando aqui na UEMA de graça, a gente tem que acabar com essa ideia de que a prova é de graça, a UEMA não está apresentando, ofertando essa prova de graça, isso é dinheiro público, são os nossos impostos que estão sendo gerados para essas provas, então a gente pede que vocês divulguem, que vocês façam, mas que vocês tenham sempre essa consciência de que nada é de graça, uma vez que nós pagamos impostos e grandes impostos. Obrigada. 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 Obrigada.